Unicorn Zombie Apocalypse Muito obrigado e fiquem com o vídeo Valeu Entendi Entendi que vocês são tudo noob Os caras já estão tudo aqui na porta Os caras estão tudo ai? Aham Tá diminuto Tá tudo aqui na frente O cara já tá de robôzão ali Morri já Nascido de frente pro maluco Essa ervilha dura bolada Cara Uau O cara montou o tanque ali É O tanque não é o robôzão né O gorducho aqui velho É sério Matei o gorducho É eu to de healer Eu tenho que ficar seguindo vocês Perto do Rimuru ai Cuidado Atrás de você Sai Metralhadora embrasada ali Vai Doc Pode avançar Eu vou lá pro outro lado Valeu valeu Urro mano na moral Bora vamos correr lá que não tem mais ninguém Vamos correr Vamos correr eu ver vem Eu vou dominar lá Ahh me mataram aquele Olha o raio onde manda Olha o raio mano Tem dois ali Mataelia nós dois Olha plenty Quran Ah morri pro especial do cara Que condição mano Nossa, essa bazuca. O cara já pegou o especial, né? Dessa vez, eu termino o serviço. Dessa vez a gente termina o serviço. Me dá a velocidade. Me dá a velocidade. Eu não saio daqui. A morte se aproxima. Ah, não. Pera aí, cabelo. Não, foi pra cima delas. Pô, cara. Mentira, velho. Ajuda aqui, gente. Um cara de especial. Essa é a minha condição. Tá lotado aí ou não? Tá lotado aí. Tá. Tá faltando um jogador aqui. Posicionando. Capturando, capturando. Esculachar, rapaz. Valova. Eu esculacho. Morre. Morre. Morre por quê? Entregamos. Morre aí, gordão. Morre aí, Carlota. A carga tá ficando mal. Na minha época, só teríamos entregado a carga. Isso aqui tem uma cura, acho. Nossa. Na minha época eu ia teríamos entregado essa carga. Eita, o camper ali animal. Opa, a franca te lavou. Não para não, para não, para não, para não. Não para não, para não, para não. Vai descendo até o chão. Volta aí, rapaz. Ah, agora é bonito. Mata o camper ali. Tem outra aqui, caviar. Porra. E vamos. Fica com ruim, moleque. O cara aqui, o cara aqui. Deu massa. Tem ninguém que matar aqui. Tem habilidade a toa. Abate duplo. Solta o som. Solta o som. Solta o som. Dessa vez. Eu termino o som. Tem que ter lugar para eu usar o especial aqui, mano. Você tá tão... Sou muito burro. Sou muito burro. Eu tô na carga. E partiu. Partiu. Não se multa. Esse Luce aqui, ele tem o gingalo do Dock, tá ligado? Né, Dock? Neste tudo aqui. Partiu. Roubou. Esse é a cara do John. Nossa, olha a habilidade dela, dessa mulher. O cara tem um lugarzinho para eu usar a habilidade aqui especial. Mata essa mulher aqui, vai. Ela é portando uma boca. Não, não. Não, não. Abre, roxa. Achando que é mole, é? Abre, roxa. Acheiamos que é mole, é? Aie, aie, aie. A carga está se aproximando o destino. Não é que eu sou. É rapido. Ah, que isso. Mas já ganhamos já, só foi rápido demais. Aqui, bandido. Ela chegou com um porretão ali. Porra, retortulei! Ah! Me atontuara, mano. Pra caralho. Ah, saca. Empurrei, empurrei! Já era, valeu, falou. Boa, garoto! Debrei todo mundo. Debrei todo mundo. Caralho. Debrei todo mundo. Ih, mané, esse personagem é difícil, hein? Debrei todo mundo. Debrei todo mundo. Aí é mole, né? Aí é muito mole. Ó, matou dois. Gente, não tem ninguém. Chame aí, Jones. Não dá, não.